Música Eu tô tentando entender Realmente eu tô bugando minha amiga E ó E sim Móra, Móra, sim Música 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 Que vai ser difícil, não se dá como de rodar no meio mesmo Então telefona a cadeira e tenta rodar essa chavinha pra lá Que eu aperto ele pra cazinho Música É só rodar e eu seguro Que eu vou falar com você Pra cá? É pra lá isso Música Música Traz ela cá atrás pra você dar uma girada boa Isso 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 Vai continuar Não, 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 não dei quando segurar Perdi pra você e vai bailar de novo Ah, eu tô perdendo Mas tá bom Perdeu bastante É, tá Tá menos frouxo Pisa aqui Eu acho que não dá mesmo Ó, rodando até com o dedo Ah, de baixo Tem que virar aí Olha lá o quanto mais Tem Olha os ódios Os, 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 os Os meninos tá com pacote Deixa eu ver Ó, vou botar segurar aqui Pra te enfiar a mão lá dentro Mas pro meu lado aqui Meu lado, tá? Tá menos frouxo